Tereza Teodosio, pré-diabéticos e o que fazer? Entenda o que está causando essa pré-diabetes em você, qual é o comportamento de vida que você vem tendo e que vem prejudicando os seus valores no seu exame de sangue. Então sempre saber qual é a causa para saber quais são as mudanças necessárias. Existem uma série de possibilidades, até mesmo o vinagre de maçã que foi um dos comentados ele é bom para reduzir colesterol, bom para melhorar a glicemia, então é uma ótima opção para quem está pré-diabético. E aí são duas colheres de sopa necessárias por dia, que aí você pode até misturar na hora de temperar a sua salada e fazer a ingestão de tudo isso, ou você pode até fazer a ingestão diretamente se você não tiver nenhum tipo de sensação de desconforto no seu esôfago, no seu estômago. É uma ótima opção.